Bem-vindo sexto ano a mais um vídeo-aula. Vocês estão aí percebendo que eu estou aí com um adereço diferente aí, né? Estou usando óculos. Justamente porque o uso do óculos vai estar aí relacionado ao assunto da nossa vídeo-aula de hoje. Continuamos aí abordando o capítulo 13, que fala sobre o sistema sensorial, que seria a nossa conexão com o mundo. É através dos nossos sentidos, dos nossos sensores, que nós conseguimos aí nos relacionar com o meio ambiente. A gente consegue interagir com o meio externo. Só, turma, que o foco da nossa aula hoje é justamente aí os problemas oculares. A gente vai ver aí alguns problemas oculares e algumas soluções que podem ser aplicadas a esses problemas. Uma dessas soluções, aliás, seria a utilização de lentes, né? Do óculos. Então, turma, presta atenção que a gente vai começar a explicação da vídeo-aula de hoje. Então, vamos lá, turma. Como vimos, nossos olhos possuem um conjunto de estruturas que atuam de forma coordenada, permitindo-nos a nossa visão. Quando uma ou mais dessas estruturas apresentam problemas, a visão pode ser comprometida total, no caso da cegueira, ou parcialmente. Vamos conhecer agora alguns problemas que ocorrem no olho humano. O primeiro deles, turma, é a catarata. E ela seria o quê? A perda da transparência do cristalino no olho por infiltração de material branco e opaco, que torna a visão opaca. Quando tentamos enxergar através de uma lente com regiões opacas, por exemplo, uma sujeira na superfície, a luz não passa completamente. Então, enxergamos parcialmente os objetos ou os vemos com um certo obstáculo. Então, aqui na imagem que está em anexo, vocês observam que aqui seria a catarata. Então, a gente percebe aí que a nossa pupila fica encoberta por essa espécie de camada opaca. E isso interfere na visualização. Isso interfere na qualidade da visão. A catarata provoca essa sensação de estar olhando através de um vidro sujo ou embaçado e pode se agravar a ponto de provocar a perda da visão. Ela pode atingir as pessoas antes mesmo do nascimento, no caso da catarata congênita, ou ao longo da vida que seria a catarata adquirida. Por fatores diversos, turma, dentre esses fatores nós podemos citar a exposição, a radiação solar, lesões ou até mesmo por conta da idade. Como a expectativa de vida da população tem aumentado muito, é bastante comum a opacificação do cristalino em função da idade. Mas hoje é muito mais fácil de se resolver. Basta substituir a lente natural por um artificial, um procedimento cirúrgico relativamente inseguro. Temos aí agora a conjuntivite. Eu já tive e é horrível. E o que seria então essa conjuntivite? É a irritação ou inflamação da conjuntiva, provocando forte coceira e vermelhidão. É causada por substâncias alérgicas, corpos estranhos ou até mesmo micro-organismos e provoca o aumento de secreção e afluxo de sangue. O tratamento depende do agente causador, consistindo no uso de colírios sob prescrição médica, não podemos esquecer desse detalhe, medicamento só com a orientação médica, higiene e lavagem cuidadosa das mãos, além de não coçar a região afetada, para evitar o agravamento da irritação e também a transmissão para outros indivíduos, pois a conjuntivite é contagiosa. E aí, vamos aí falar agora um pouquinho sobre os problemas relacionados à refração. Como vimos, nossos olhos possuem um conjunto de estruturas que, ao atuarem de uma forma coordenada, permite-nos a visão. Quando o olho apresenta seu total poder de refração, formando imagens precisas sobre a retina, chamamos o olho de hemetrópico. Quando o processo de passagem do feixe de luz pelo globo ocular e a formação da imagem na retina não acontece de forma adequada, chamamos esse problema de ametropia, a perda da nitidez da imagem na retina. São exemplos de doenças que provocam a ametropia, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Então, vamos aí ver a definição do que seria um olho míope, o que seria a miopia. A miopia ocorre quando a imagem é formada antes da retina, muitas vezes em consequência de um alongamento do nosso globo ocular. Por isso, as pessoas têm dificuldade em enxergar objetos que estão mais distantes. O olho focaliza melhor as imagens que estão mais próximas. A hipermetropia ocorre quando a imagem é formada após a nossa retina, em consequência de um achatamento no globo ocular. Por isso, é como se as pessoas enxergassem além da medida. O indivíduo enxerga bem melhor objetos que estão mais distantes, porém apresenta grande dificuldade em focalizar objetos que estão próximos. Comum no caso, em situações de leitura. Astigmatismo ocorre quando a superfície da córnea é irregular, como se houvesse mais de uma lente nesta superfície. Em consequência desse fato, os raios atravessam de forma desordenada e, por não constituírem um feixe uniforme de luz, resultam em imagens desfocadas. O indivíduo com astigmatismo enxerga as imagens como se estivessem borradas, tanto as próximas como as distantes. Como estudamos, o olho humano é um sofisticado sistema de lentes que se ajustam para formar uma imagem nítida. Nesses casos que nós falamos anteriormente, já que esse sistema de lentes não está funcionando da forma adequada, o tratamento consiste em ajustá-lo. A forma mais comum é por meio de lentes corretivas, e aí como exemplo, o óculos, que vocês viram que eu estava usando no início da nossa videoaula, ou lentes de contato. Em casos mais severos, são necessárias a realização de cirurgias refrativas, para que esse problema possa ser corrigido. Falamos até agora que o olho humano é um sistema de lentes. Já frisamos muito bem isso na videoaula de hoje. Mas você sabe o que seriam essas lentes? Então, turma, uma lente é qualquer dispositivo que propicia a refração, ou seja, a mudança de direção de um feixe de luz. Nosso olho, como vimos, opera, realiza refrações para permitir que ajustemos o foco nos objetos, de forma a criar imagens nítidas. Vamos entender agora como uma lente altera o sentido dos feixes luminosos. Primeiramente, nosso cristalino é uma lente biconvexa. Nesse tipo de lente é considerado convergente, porque os raios de luz que incidem de forma paralela em sua superfície a atravessam e se unem em direção ao eixo, formando um feixe único. Então, nós estamos aí vendo o esquema de uma lente biconvexa. Então, nós estamos aí observando que os raios chegam de forma paralela até essa lente e acabam se transformando, ou seja, se convergindo em um único feixe. À direita, nós estamos aí observando esse processo no nosso olho. Os raios convergem em relação ao eixo e concentram-se na nossa retina, que está sendo aí representada aqui, por esse pontozinho aqui, azul. Então, turma, conforme estudamos, nem sempre o olho humano apresenta essa configuração e que isso, já vimos, interfere no processo da refração, causando as ametropias, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Com isso, é comum recorrer às lentes corretivas para auxiliar a formação da imagem, porque elas deslocam o foco, retirando-o do local inadequado e reposicionando-o no local correto, como nós vemos aí na imagem anterior. Algumas lentes são capazes de aproximar o local de formação do foco, enquanto outras irão distanciar esse local de formação. Assim, podem ser chamadas positivas ou convergentes, negativas ou divergentes, conforme sua capacidade de aproximar ou afastar o foco, respectivamente. Isso significa que, ao posicionarmos uma lente diante dos nossos olhos, como o caso dos óculos, isso pode ajudar a transferir o local de formação do foco, situando-o na retina, como deve ser, para que a imagem realmente se forme nitidamente. Então, quando temos miopia, utilizamos as lentes divergentes para distanciar, como vocês podem perceber aí na nossa imagem, o foco. Isso porque, como a imagem se forma antes da retina, precisamos deslocar esse foco para uma distância maior, incidindo nessa forma na retina do olho. Já quando temos hipermetropia, precisamos fazer o contrário. Como a formação do foco ultrapassa a nossa retina, precisamos aí deslocá-lo encurtando o caminho. Assim, como vocês podem observar na nossa imagem, utilizamos uma lente convergente, que aproxima os raios, fazendo com que o feixe incida na retina. No caso do astigmatismo, requer o uso de lentes cilíndricas, que fazem os raios convergirem em comprimentos diferentes. Assim, é como se esse tipo de lente compensasse as irregularidades de curvatura, fazendo os raios convergirem de forma uniforme. E aí, turma, finalizamos aí mais uma videoaula. Caso ainda não tenham concluído, concluam aí o nosso TD de número 31. Bons estudos e até a próxima!